Olá pessoal, meu nome é Pauliana, sou professora da Escola Municipal Fábio Corrêa do Arexo Cresce em Fazenda Nova e hoje nós vamos falar um pouco sobre as noções de medidas as medidas de massa, as medidas de comprimento e as medidas de capacidade primeiro vamos conhecer os instrumentos que servem para que a gente obtenha essas medidas então na medida de massa é através da balança que nós identificamos essas medidas através do quilo e o que podemos comprar no quilo? podemos comprar feijão, batata, farinha, açúcar, arroz já na medida de comprimento, os instrumentos utilizados para fazer essa medida nós temos a trena, nós temos a régua e temos também a fita métrica esses são alguns dos instrumentos utilizados para medirmos o comprimento e aí nós verificamos o que é maior, o que é menor, a largura dos objetos, a distância, a altura quem é maior, quem é menor, na medida de capacidade nós utilizamos o litro para podermos obter essas medidas então um litro, meio litro ou 500 mililitros como a gente costuma dizer, 500 ml então esses são os instrumentos que nós utilizamos para obter essas medidas e agora, nessa caixa surpresa, nós temos alguns produtos que nós, quando vamos comprar eles são medidos através do metro, do quilo e do litro vou dar alguns exemplos o vinagre o vinagre, o vinagre, quando nós compramos, ele é medido através do litro os ml ou mililitros, então é medido através do litro tecido, quando nós compramos tecido, como é que medimos o tecido? através do metro fio quando nosso pai vai comprar fio, como é que se mede o fio? através do metro açúcar quando nós vamos ao supermercado e compramos açúcar como é que medimos o açúcar? então através do quilo água água a água é medida através do litro essa cordinha nós compramos a corda e para medi-la, nós utilizamos o metro o refrigerante o refrigerante quando nós compramos o refrigerante um litro, dois litros então o refrigerante é medido através do litro o leite também é medido através do litro o elástico é medido através do metro o óleo nós medimos através do litro quando nós vamos à feira esses produtos eu queria deixar aqui um desafio para vocês fazerem em casa com os pais de vocês vocês vão procurar em casa no armário da mamãe produtos que a gente compra através da medida de massa no quilo através da medida de comprimento no metro e através da medida de capacidade no litro vão procurar vão tirar fotos e vão enviar para a sua professora espero que vocês tenham gostado um beijo estamos com saudades de todos vocês um beijo